Todo mundo me pergunta quem és O que fazes da vida e se estás com alguém E os rapazes vão caindo aos teus pés Sonham conhecer-te tão bem Há quem diga mais olhos que barrica Areia amaste para o meu caminhão Sei que não sou cavalo de corrida Mas tenho algo que os outros não Pois só eu sei no colo Cada passo dessa forma de andar Cada jeito do teu sorriso E a maneira de olhar No meu peito só se recebo agora Que te encontrei És o meu melhor sinto Querido, não te conta ninguém Não te conta ninguém Fazem fila os namoradeiros Dão uma volta ao quarteirão Querem ser todos cavalheiros Mas tocam sempre a mesma canção Pois é noite, vens contando o dia E os heróis que nem por um tri Conquistaram a tua companhia Pois é pra mim que sempre sorriso Só eu sei do colos e dos giros que te fazem coraj A fragrância onde eu te amo E onde gostas de ir jantar No meu peito só se recebo agora que te encontrei E és o meu melhor sorriso E és o meu melhor sorriso Não te conto a ninguém Não te conto a ninguém Não te conto a ninguém Só eu sei do colos e dos giros que te fazem coraj A fragrância do teu perfume E onde gostas de ir jantar No meu peito só se recebo agora que te encontrei E és o meu melhor sorriso E não te conto a ninguém 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 Não te conto a ninguém